Boa viagem! 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 Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. A CIDADE NO BRASIL Recalculando. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois continue em frente. Siga 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 em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. 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 Vamos lá.